Sr. Ministro, a primeira coisa que eu lhe vou pedir é que distinga claramente a intervenção dos Verdes da intervenção que o PSD e o CDS aqui fizeram. Nós estamos aqui com uma profunda arte de facto esclarecimento. E por isso, Sr. Ministro, a primeira coisa que quer dizer, depois de ter o poder levado a cabo, deve prosseguir sem qualquer constrangimento. E de facto, isso deve acontecer. Quer dizer-lhe em segundo lugar que nós, Verdes, não viemos aqui pedir-lhe nenhuma informação confidencial. De resto, no início da intervenção tive mesmo o cuidado de dizer que me dá a sensação que tendo em conta a natureza da matéria, as informações prestadas em sede de comissão poderiam ser um pouco mais aprofundadas do que aquelas que podem ser dadas em plenário. Mas, faça tudo isto, Sr. Ministro, e tendo em conta as questões que lhe coloquei, acho que há informação que o Sr. Ministro podia ter dado que não cabe no âmbito dessa matéria confidencial e que talvez até nos ajudasse a perceber algumas responsabilidades alargadas. designadamente sobre o sistema de videovigilância, o investimento que foi feito ou o não funcionamento relativamente a essa matéria, que é fundamental, estamos a falar de facto da vigilância, e por outro lado, Sr. Ministro, vai-me desculpar, mas as afirmações públicas que o Sr. Ministro fez, referindo que no limite pode não ter havido furto nenhum, lançou confusão e não está esclarecida. E por isso, fim deste debate, os verdes consideram que o Sr. Ministro ainda deve explicação sobre o significado desta afirmação. E eu acho que o Sr. Ministro teria tudo a ganhar se o fizesse, assim como os portugueses, evidentemente, que é nesses que nós pensamos primeiro. Muito obrigada.